A gente já começa ao vivo com o meu amigo Henrique Neto, porque ele tem mais detalhes sobre esse esfaqueamento que aconteceu nesse fim de semana ali no bairro Novo Oeste. Aliás, agradecer a participação de todo mundo aí, o pessoal que acompanha a gente no bairro Novo Oeste. O Novo Oeste foi destaque, é destaque aqui no Pulseira de Prata, mas um destaque negativo, infelizmente. O Henrique Neto já tá por aqui. Henrique, boa tarde pra você. O que que aconteceu? Por que que esse cara foi esfaqueado ali, Henrique? Boa tarde. Boa tarde! Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, amigos. Pois é, Rodrigo. Segundo o registro aqui na DEPAC, diz assim o registro. Primeiro nós vamos contar o registro, depois nós vamos dar a oportunidade da esposa da vítima, então, autor, vítima. Porque lá no boletim de ocorrência, três pessoas se envolveram numa confusão, uma briga generalizada. Os três estão no boletim de ocorrência como autores e como vítimas. Quer dizer, todo mundo bateu em todo mundo, todo mundo brigou e todo mundo é autor e todo mundo é vítima. Ou seja, eu até diria farinha do mesmo saco. Pois bem, nessa situação de ocorrência, certo? Todo mundo é igual. É milho da mesma espiga, tá certo? Pois bem. Aí diz o seguinte. Segundo a Polícia Militar, no boletim de ocorrência registrado aqui, foi acionado via 190 de que um indivíduo teria sido vítima de ferimento proveniente de faca. No local dos fatos, encontraram lá o senhor Jota, o qual apresentava um corte próximo ao ouvido do lado esquerdo, e o filho dele, o qual apresentava um ferimento no abdômen do lado esquerdo também. Indagados relataram estar em um bar nas proximidades do condomínio, quando foram vistos por um indivíduo conhecido deles, e que no momento em que deslocava em direção à sua residência, no Residencial Novo Oeste 2, ali no condomínio, foram surpreendidos pelo tal sujeito, pelo tal homem, o qual, de posse de uma faca, foi em direção de ambos, momento em que entraram em luta corporal, resultando nas lesões, alegam estes, que o senhor F. se autolesionou no momento em que brigava, caindo por cima da faca, evadindo-se do local logo em seguida. Perguntado o que teria motivado a briga, por questões de dívidas, sendo ele, e que durante o atendimento realizado por uma equipe de SAMU, foram, nesses dois aí que a gente citou, pai e filho, aí foram solicitados que lá no condomínio mesmo, no Gilson Teixeira, no Bloco 9, teria um outro homem também ferido, com ferimentos provenientes de faca. A equipe se deslocou ali, a fim de averiguar a veracidade dos fatos, constatando que o homem se tratava da pessoa citada lá, pelos dois que estavam feridos, com escoriações na perna direita, no rosto, corte na barriga do lado direito, que resultou na saída de parte das vínceras, e um corte na coxa. Indagado, ele limitou-se a dizer que estava com dor, a equipe retornou ao local onde estaria sendo atendida as outras vítimas, foram informados que a equipe de SAMU teria sido dispensado o atendimento ali. Bom, e aí liberado. Em seguida, o homem foi conduzido até a Santa Casa com corte, ferimento e tudo mais. Pois bem, assim diz o boletim de ocorrência, mas a esposa da vítima nos procurou e disse, não, meu marido não é autor. No documento está como autor e vítima. Os três estão lá, tanto o SF como o senhor Jota e o filho dele. E os três figuram lá como autores e como vítimas ao mesmo tempo. Quer dizer, foi uma confusão dos 600 diabos. Um trem doido, como eu diria. Mas nós ouvimos também a esposa da vítima. Ele fala que ele foi num colega dele buscar um estepe de pneu para passar numa vistoria do carro. E na hora que ele estava vindo, estava tendo uma briga generalizada entre os autores que fez o que com ele. Ele parou o carro para não atropelar as pessoas e o cara já foi para cima dele, dando uma facada no peito. e depois um do pai dele, o pai do rapaz, pegou e deu uma paulada na cabeça dele. Ele caiu ao solo e assim veio o outro e deu uma facada no abdômen. As vísceras dele saíram para fora e depois ele tentou tirar da pessoa, a faca da pessoa, e ele conseguiu ferir ele de novo na coxa. Então ele está com três perfurações de faca, uma no peito, uma na coxa e no abdômen. A do abdômen está grave porque perfurou mais de dez vezes o intestino dele, teve que tirar um pedaço do intestino. Tem quatro perfurações que pode ser que não consegue se salvar e ele está em estado meio crítico. Como é que essa pessoa conhece seu marido? Vocês têm conhecimento dessas pessoas? Já tiveram algum problema com eles? Então, ele mora, um dos autores, a namorada dele, esposa, não sei, mora no mesmo condomínio que a gente, no bloco da frente. Mas eu não tenho conhecimento se ele tem conhecimento, se ele conhece o autor, se é amigo. Ele sabe realmente quem foi, só que se é amigo eu não sei. Ele foi ouvido pela polícia? Não, ele não foi ouvido porque a polícia foi no local, só que como ele estava em estado grave, ele já chegou no hospital encaminhado para o centro cirúrgico. Não tinha nada a ver com a confusão? Então, não tinha nada a ver com a confusão. Acabou o levando a pior? E ele ficou pior. A situação é bem crítica? A situação dele é bem crítica. O médico está sem se alimentar, só está com soro e medicamento, ele não pode comer nada. E o médico diz que é às horas que a situação dele pode se agravar. Está, Rodrigo. Situação crítica. Essa é a verdade. Situação bastante crítica desse cidadão aí. E aí a gente ouviu os dois lados da história. O boletim de ocorrência e o lado da história da esposa da vítima, que falou aí como é que está o estado de saúde dele. E, infelizmente, essa situação persiste, meu amigo. É, confusão é confusão. Acabou aí dando ruim para todo mundo. Eu volto com você nos estúdios. Eu volto com você nos estúdios. Eu volto com você nos estúdios.